Boa noite a todos. Chegamos mais um dia, o terceiro, falando a respeito do livro As Cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Estamos comentando atualmente a Carta aos Romanos. Você que gosta dos nossos vídeos, por favor, deixe o seu like, também se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, não só esses vídeos aqui dos livros, mas os demais vídeos do canal também. E assim o canal pode chegar a mais pessoas. Vamos comentar hoje, começando a respeito do seguinte. O pecado afasta a pessoa de Deus e pode ser até mesmo considerado um tipo de morte, mesmo quando a pessoa está viva. Nós comentamos já isso no vídeo anterior também, mas vamos reforçar. A morte espiritual da pessoa pode ocorrer em vida, quando a pessoa tem um pecado mortal. Assim, a vida espiritual daquela pessoa está morta. Mas, da mesma maneira que existe uma ressurreição da carne, existe também uma ressurreição espiritual. A pessoa se arrepender dos seus pecados e buscar o sacramento da confissão, da penitência, e se arrepender sinceramente. Assim, ocorre a ressurreição espiritual da pessoa, aqui mesmo, em vida. O que não pode acontecer é a pessoa morrer com esses pecados mortais. Assim, infelizmente, essa pessoa vai ser apartada eternamente de Deus para o destino dos pecadores. Outro ponto diz assim. O casamento é para toda a vida, até a morte de um dos cônjuges. Só com a morte de uma pessoa do casal, é que o cônjuge que ficou vivo, ele pode contrair um novo casamento sem pecar. Então, quem está casado, um segundo casamento, mesmo que se for pelo regime civil, e enquanto o seu cônjuge anterior vive, é considerado adultério. Pois, o que Deus uniu, o homem não separa. E, para Deus, os casados são aquele primeiro casal. E isso afasta da comunhão, afasta de confessar os pecados, também, e ser perdoado. Pois, está se vivendo uma relação que não deveria estar se vivendo. Assim, pessoas que estão neste estado, teoricamente, seria melhor a separação civil dessas pessoas, não viverem mais juntas para buscar a reconciliação com Deus. Ou, se elas tiverem filhos, tiverem que cuidar dos seus filhos, elas, para voltar à comunhão, elas devem fazer um plano de não terem mais relações entre elas, relações sexuais entre elas, e viverem a vida de abstinência sexual, e também de qualquer outro tipo de relação amorosa com essa pessoa. assim, por objetivo, né, de cuidar dos filhos, ou algum outro objetivo também, que, além, elas podem também obter o perdão dos pecados. Mas, cada caso é um caso. Não achar que seremos salvos exclusivamente pelas nossas ações, mas, pela graça. Comentamos isso também, no vídeo anterior, nenhum mais santo que viveu aqui na Terra, obviamente, tirando os que não pecaram, né, Jesus e Nossa Senhora, Então, nenhum maior santo, pecador, vamos por aqui, que viveu aqui na Terra, ele pode ser salvo por si só. Ele tem que ter o bônus, por assim dizer, da graça. É como se nós estivéssemos numa escova, vamos por assim, que a nota, o máximo, a nota para a gente passar, tem que ser 5 de 10. O máximo que nós esforçamos aqui, nós temos que tirar 3, 4, por aí. Só que nós ganhamos um ponto, dois pontos a mais, ou alguma coisa a mais, pela graça de Deus. E, assim, nós conseguimos a pontuação necessária para passar de ano, ou a pontuação necessária para chegar ao céu. Pois, a nossa pontuação, por assim dizer, os nossos afazeiros, por assim dizer, eles nunca chegariam sozinhos à glória celestial. Só chegamos com a complementação da glória, ou da graça de Deus. Dentro de cada um de nós, existe uma batalha do bem contra o mal, das virtudes contra os pecados, que vai durar, não por pouco tempo, mas até o último dia de nossa vida. Nós estamos vendo vários relatos de guerras, né, nesses últimos meses, né? Lá em Israel, guerra, na Ucrânia, guerra, até aqui perto do Brasil, também, houve-se falar a respeito disso, né? Mas, podemos ver que a principal batalha que nós temos, a principal guerra que nós temos, ela pode ser interna. Nós, contra nós mesmos. O bem que vive em nós, contra o mal que vive em nós. a vontade de fazer as coisas de Deus contra os desejos da carne, por assim dizer. Pois, o pecado quer nos vencer nessa guerra. E nós, agraciados pela graça de Deus, podemos vencer o pecado. Mostrando que a batalha interna em nós não dura um dia, um ano, mas dura até o último dia da nossa vida. E podemos sair vencedores. Podemos dizer assim como Cristo diz, eu venci o mundo. Ou eu venci a minha carne pecadora. A cruz era um objeto de maldição, onde morria os principais criminosos. Mas, com a morte de Cristo, houve uma reversão disso. Ela passou a se tornar santa, tanto que hoje ela é chamada de santa cruz. Pois, ela se tornou o símbolo de vida, o símbolo de comprometimento com Jesus Cristo. Assim, Deus faz de algo que antes era ruim, passou a se tornar algo bom. Assim, como nós sabemos que de todo mal Deus pode tirar um bom, da cruz não foi diferente. Era objeto de maldição anteriormente, e agora é objeto que simboliza vida, que simboliza o comprometimento nosso com Cristo. Quando a Bíblia fala de predestinação, não é uma previsão de algo pronto que já vai acontecer no futuro e que não podemos escapar, já está traçado, já tem uma linha, nada pode mudar isso. Não. Como alguns chamam uma sina, não, não é isso que a Bíblia chama de predestinação. A nossa vida, ela não é pré-programada e assim não temos um destino pronto. Os planos de Deus que são essa predestinação, que os planos de Deus vão se cumprir, não importa o que aconteça, eles já estão certos que vão cumprir. Se Deus prometeu, vai cumprir. Se ele tem um plano, vai acontecer esse plano. Isso que a Bíblia chama de predestinação. Pois, como nós já vimos em outros livros, outra situação, nesse tempo crônus, o futuro não existe. O futuro vai acontecendo sempre quando ele vira presente. E assim, quando ele vai virando presente, no momento exato, se Deus tem um plano, ele age para aquele plano. Se Deus tem uma missão para uma pessoa, ele age para aquela pessoa cumprir a sua missão, como foi o caso de Abraão, o caso de Jacó, Israel e provavelmente Jesus, que foi sempre prometido o Messias no Antigo Testamento, quando ele chegou, cumpriu aquela predestinação, cumpriu aquela promessa que foi feita. Então, é nesse sentido. Então, a nossa vida, a gente mesmo constrói. Os nossos erros são culpas nossas. Os nossos acertos, nós também podemos falar que é feito pela gente, mas embasado pela graça de Deus principalmente. Assim, ninguém está predestinado ao inferno, ao céu ou a qualquer outro lugar. Não. Nós construímos o nosso caminho. Enquanto há vida, há esperança. A porta do perdão nunca é fechada antes da morte. Cumprimentando o que nós comentamos aqui anteriormente. Está arrependido? Quer ser perdoado? Procure o sacramento da confissão, da penitência, cumpra as penitências. Tenha aquele erro do passado como algo repugnante, principalmente se for um pecado mortal. Nós sabemos que os pecados veniais, infelizmente, nós vamos cometer todo dia praticamente. Mas, a partir do momento que nós também sabemos que nós temos a tendência para um pecado venial, nós não vamos deixar de lado falando assim, ah, venial mesmo, não tem problema. Não. Nós vamos lutar contra esse pecado venial também, pois, de pecado venial em pecado venial, pode ser que, quando nós lutarmos contra um pecado mortal, nós não vamos conseguir vencer esse pecado mortal. E, também, se nós não nos arrependermos deste pecado venial, quando acabarmos essa vida nossa, nós vamos ter que fazer um estágio no purgatório, vamos ter que passar pelo purgatório antes de ir para o céu. Assim, nós devemos nos arrepender de todos os tipos de pecado. Aqueles, principalmente, que nós percebemos que nós pecamos, esses, principalmente, são os pecados que nós devemos lutar contra, seja ele mortal, principalmente, ou venial. Deus age como ele quer para cumprir os seus planos, de maneira humana ou sobre-humana. Ele tem a liberdade ao construir a história. Deus faz o que ele quer, ele pode fazer o que ele quer, ele não precisa estar dentro das veias físicas humanas para fazer alguma coisa, ele não precisa fazer algo da ciência humana para fazer alguma coisa, não, ele faz sobre-humano, sobrenatural, milagres, se ele quiser. O que ele quiser, ele pode fazer, pois, ele pode tudo o que ele quiser, principalmente, para cumprir os seus planos. Nesse ponto, tem aqui a história, por que que umas pessoas obtêm milagres e outras não? por exemplo, uma cura de uma doença, porque Deus vai mandar principalmente o milagre da cura de uma doença se houver duas coisas envolvidas, ou se for para a salvação da alma daquela pessoa que está doente, ou seja, se ela morrer agora, ela vai para o inferno, e Deus quer a salvação da alma daquela pessoa, então, ele dá a cura daquela pessoa para dar mais um tempo para ela se arrepender, para poder ir para o céu, ou se aquela pessoa que está doente é uma pessoa também influente na sociedade, ele pode levar aos céus muitas pessoas ou algumas pessoas que estão no caminho da perdição, pois a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, mas, infelizmente, pelo tentador, o diabo, e o homem que cai em suas tentações, muitas almas se perdem, mas se fosse por Deus, todas iriam para o céu, e é isso que nós sempre rezamos, nós pedimos para que Jesus leve todas as almas para o céu, esse é o nosso desejo também, mas, infelizmente, não por culpa de Deus, mas por culpa do homem, e do tentador, e dos demônios, muitas vão parar no caminho oposto, que é o inferno. Vamos ver mais um ponto, quem ignora as ações de Deus, procura estabelecer os seus próprios caminhos, e não se submete à justiça de Deus, a pessoa que não obedece o que a igreja diz para fazer, está dizendo para Deus assim, eu tenho um caminho melhor do que o caminho da sua igreja, a pessoa fala assim, eu obedeço tal, tal ponto da igreja, mas esse daqui eu acho que não precisa obedecer não, ou seja, a pessoa realmente quer triviar um outro caminho diferente do caminho que Deus pede para nós triviar, e o caminho que Deus pede para nós triviarmos vai nos levar ao céu, agora sentido oposto também, o inferno ou assim, se a pessoa é em questão de pecados veniais, pode ainda se salvar pelo purgatório, mas a tendência de quem não obedece é o caminho do inferno. Agora o último ponto de hoje, se Deus não poupou os judeus por não acreditarem em Jesus, os gentios também não serão poupados se fizerem coisas erradas. Deus tinha um pacto com os judeus e muitos judeus não vão para o céu, mesmo tendo pacto, porque Deus analisou individualmente a ação daquele povo, não coletivamente. E os que não são judeus, mesma coisa, voltando ao ponto de discordância dos romanos lá no primeiro século. O que vai nos levar para o céu ou para o inferno não é Deus, é a nossa conduta, qual o caminho que nós trilhamos aqui na terra, assim como eu morrer aqui na terra, santo ou em pecado, é o caminho que eu vou ter na outra vida. Assim finalizamos mais um dia falando a respeito deste livro, amanhã continuaremos com mais uma parte, agradeço você que me acompanhou até aqui, assista o vídeo amanhã ou os outros demais vídeos do canal ou os vídeos também arquivados, temos outros livros também, esse livro aqui é o livro de número 37, se eu não me engano, que nós estamos comentando a respeito dele, temos outros 36 livros comentados aqui no canal, agradeço você, até amanhã